No tag de volta galera, eu não ia começar a fazer esse react hoje, eu ia fazer só a partir das fases de oitavas, né, se o Grêmio passasse para a próxima fase, mas cara, por conta dessa goleada do primeiro tempo, começamos a fazer aí o reagindo então, apenas do segundo tempo, beleza? Então, é só o segundo tempo, cara, tá 53, 54 minutos, eu não sei se o Grêmio vai tirar o pé, se vai parar de fazer os gols, mas vamos tentar fazer uma reagindo aí, pegar pelo menos mais um ou dois gols, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, é, um só que passa para as oitavas, né? É. E a, e a, e o que cair da Libertadores, né? Aham. O que, o que que tu ia perguntar do Grêmio? Ah, mas, ah, mas o Turing, a bola morde ele, não, não, não entendo. O Grêmio jogou três partidas já. Jogou três contra o Lanús, contra o Aragua e contra o Laioquidá, ganhou as três. É, duas em casa jogou já. Jogou duas em casa, ó, é, duas em casa, primeira contra o Laioquidá, foi em casa, eu acho, né? Daí, Lanús foi lá na Fortaleza e agora mais uma em casa. E agora vai sair para jogar. Agora vai ser contra o, o, vai cuidar agora? É, né, de novo. Daí agora é fora. Vamos, Grêmio, vamos fazer o sete. É. O segundo tempo mudou, mudou, entrou o Turing, entrou o Guia Azevedo. Deixa eu até ver todos os que entraram no segundo tempo, que eu perdi ele, o que que eles falaram, o que eles substituiu, o que que o Thiago Nunes fez, né? De substituição. Ah, deixa eu dar uma olhada, saiu o Ferreira para entrar o Guia Azevedo, saiu o... O Jeromel para entrar o Paulo Miranda e o Diego Souza para entrar o Turing. Foram feitas essas mudanças aí no Grêmio. Tirávamos o melhor do time, né? Jeromel, Ferreira e o Diego Souza. É, claro. Para poupar, né? Para dar uma poupada. Ah, mas o Turing é... Ah, é triste, é triste ver o Turing jogar. Ah, e eu comprei a camisa do Turing ainda. Acreditei no cara. Mas até... Não tem, o Grêmio precisa de outro centroavante. Ah, o Grêmio podia fazer mais uns quatro. Se faz... Se faz... Ah! Não, saiu, 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 saiu. Se fizer mais quatro, se for 10x0, o Grêmio bate o recorde. A maior goleada na sul-americana. A maior goleada foi nove. O Grêmio tem que fazer dez para ser a maior goleada. Hã? Não faz mais quatro. Ah, eu também acho que não faz mais quatro. Já deu o que tinha que dar, já. Eu acho, né? Trocou. Ó. Bom, se fizer nove, vai se igualar com o maior recorde. Agora, se fizer dez, o Grêmio vai ser isolado. Maior recorde. Vamos ver. De novo o Michael na tabela curta. Ali com o rapinho, abertura feita na direita. Vem de novo aqui para o Grêmio. Michael, velho, passa. Vai. Ah! Mal, mal. Pênalti! Ah! Vamos, Grêmio! Vai que dá, vai que dá, vai que dá, gurizada. Vai dá, vai dá. Chegar a dez, aí é a maior goleada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos ver. Ele foi passar ali, o cara deixou a mão, ó. Daí interrompeu. Interrompeu a passagem da bola ali, já era. Mas se passa ali, o Rafinha entra com bola e tudo. Mas quem é que vai bater? Tchurim? Não. Michael. Michael para cobrança. Que medo, né? Que medo. Bah! Está atrasado. É gol do Grêmio. Está atrasado a transmissão. Mas vamos ver. Vamos comemorar. Vamos comemorar vendo o gol. A emoção de assistir. Nossa, está bem atrasado a transmissão. A gente está com delay. Mas vamos lá, Michael. Vamos gritar. Ah! Sete. Falta três para bater o recorde de maior goleada sul-americana. Vamos, o Tricolor. Sete a zero. O que é isso? Vamos, o goleirão também. Olha. O goleirão. Barbaridade. Como é que ele não leu essa jogada? O cara foi no canto ainda. É muito... O time é muito ruim. Barba. Esse time é... Não, o Grêmio tem que afundar. Meter dez. Não adianta. Quase que pegou. Barbaridade. Não, eu acho que eles falaram no intervalo ali. Olha, pessoal. Seguinte. Fazer dez a zero e ti. Bate o recordinho. Vamos entrar para a história. Tem que ser. Não dá para tirar pé. Não tem essa. Deixar o Breno bater. Apenas uma opinião. Bá, pior. Deixar o Breno para bater. Bá, se botasse o Breno para bater. Por quê? Bá, o cara já... Está fazendo uma boa campanha aí. O Grêmio está metendo seis. Podia botar o Breno para bater um pênalti mesmo. Que trocou um time depois dessa partida. Ah. Puta. Olha isso. Olha o Tchurinho. Olha. Eu não entendo. O cara... Eu vi os vídeos desse cara. Eu achava... Bá, parecia o Dramovic. Nos vídeos é um monstro, né? Bá, mas eu falei tão bem desse cara. O que aconteceu com ele no Grêmio? Bá, o cara... Bá, está louco, tia. Vontagem, né? Ah, o cara faz vontade. Não é possível. Olha o Rafinha, meu Deus. Olha a qualidade. Olha o Tchurinho. Vai, Tchurinho. Olha isso. Barbaridade, mas... O que é isso? Bá, o cara sem mobilidade nenhuma, né? Vai, Tchurinho. Olha os dois. Olha os dois. Os dois espangaram. Os dois espangaram. Vamos, Pedro Lucas. Aos 18 anos. Esse aí que é empresário Ronaldo. Fenômeno. Para. Boa. Vamos! Tchurinho! Nunca critiquei o Tchurinho. Nunca critiquei. Vamos, Grêmio Vontadores. Eu nunca critiquei. Se tiver alguma gravação minha falando mal do Tchurinho aí, é mentira. É fake news. Nunca critiquei. Tchurinho, olha. Eu não entendo. O cara... Eu vi os vídeos desse cara. Eu achava... Pá, parecia o Ibrahimovic. Nos vídeos é um monstro, né? Pá, mas eu falei tão bem desse cara. O que aconteceu com ele no Grêmio? Pá, mas o Tchurinho é... Pá, é triste. É triste ver o Tchurinho jogar. Pá, e eu comprei a camisa do Tchurinho ainda. Que cabeçada! Que golaço! Olha isso! Bá! Ah, tá aí o segredo do cara. Tem que levantar a bola pra ele fazer gol de cabeça. Boa! Pá, que golaço! Olha ali! Pá! Nossa, que golaço de cabeça! Vai! Vai! Pá! Ah, não, cara! Vai, 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 Ricardinho. Ganha da marcação. Ah, ele tem dois minutos pra fazer um, só pra se igualar. Que disposição do Rafinha! Putz! Passou raspando, não acredito. Ah, não vai dar, não, gente. É como se ele estivesse jogando no primeiro minuto de jogo. Olha o Rafinha, olha o pique do Rafinha, né? E os caras falando e muita gente criticando ele antes. Porque o cara era velho, né? Ter pique, tem mais pique que os novos. É. Tá louco. Vamos, Grêmio. Mais um. Será que pinto o nono? Será que pinto o nono? Ah, cara, um golzinho só. Vocês têm que tomar mais. Só mais um. Isso aí. Valeu, Cruzada. Não batemos o recorde da Sul-Americana, mas, cara, 8x0. Baita vitória do Grêmio. Tá certo que o time não era lá grandes coisas, mas, cara, eu já falei. Eu quero muito ser campeão da Sul-Americana. É um título que o Grêmio não tem. Então, o Grêmio, pra mim, tem que ser campeão. Tem que ser campeão, né, pai? Tem que jogar pra ser campeão. Lógico, lógico. Não dá pra achar que... Ah, é a segunda divisão da Sul-Americana, das Libertadores. Hã? Tem que dizer que é campeão de tudo, né? É. Se o Grêmio ganhar a Sul-Americana, aí sim, o único campeão de tudo do estado do Rio Grande do Sul é o Grêmio. Caiu pra segunda divisão, foi campeão da segunda divisão. Ganhou a Supercopa do Brasil. Ganhou a Libertadores, ganhou a Mundial, ganhou a Copa, a Sul-Americana, a Gaúcha. Ganhou tudo, o Brasileirão, a Copa do Brasil. Aí sim, é campeão de tudo e é rei de Copas. Aí a gente tem que ganhar a Sul-Americana. E eu quero ouvir vocês, ou melhor, ler vocês o que vocês acham. O Grêmio tem que ganhar a Sul-Americana ou não tem? Vocês acham que tem que focar no Campeonato Brasileiro? Comenta aqui embaixo que eu quero ouvir, ou melhor, de novo, ler o que vocês têm a dizer. Beleza, curiosidade? Eu vou deixar uma enquete também sobre isso. Se vocês querem que o Grêmio seja campeão da Sul-Americana, foque na Sul-Americana ou que deixe a Sul-Americana pra lá e foque no Brasileirão ou Copa do Brasil. Vou deixar aí pra vocês comentarem também na enquete ali na aba Comunidade. Valeu, curiosidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou. Fui! 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 Fui!